Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer estambulagem Isso aí O que é isso? O que é isso? Vou fechar a burlazinha Naquele pinho Naquele pinho Mano, a minha internet me ajudou Mano, eu vou ficar de olho nessa caveira Eu vou ficar muito de olho nessa caveira verde Ela deu soco Olha aqui, o jacaré mandando break dance Eu mal comecei a gravar o vídeo Eu já comecei encurralado A parte da mod Mas não é difícil É porque os caras passam muito rápido Uh, aí sim Super slider Aê, lancei Nasci no melhor lugar que eu queria Ai, não consegui fazer a burla Faz a burla aqui, né? Ai, errei Ai, mano Errei aqui Eu não faço burla aqui Porque as vezes eu até perco 7 pontos Ai, os dois já passaram Uhul, passei Quase que eu não passava Mas passei Aê, barboa Aquela caveirinha foi de base Aquela caveirinha que tava dando soco Foi eliminada Mano, tem que cair bloco 10 agora Mentira 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 A palavra tem poder A palavra tem poder Mano, respeita Olha aqui, velho Eu falei Vai cair bloco 10 E caiu o que? Bloco 10, mano Ah, não Quem me deu rasteira? Eu tenho um abraço Eu tenho um abraço? Quase Ah, gente Ah, galera Como é que eu errei uma bula dessa? Já tem uma mais Não é nem bula Como é que eu errei? Como é que eu errei isso? Ah, galera Ai, meu Deus Essa parte eu ia passar, né? Eu não faço aquela bula Eu aboio também Que perguntei É um negócio Perdi Mas Nossa Eu gosto Galera, eu acho que Nessa final também vai cair bloco 10 Ou laser Dinossaurinho Deixa o like Se inscreve Se inscreve Deixa o like Vamos chegar em 50 inscritos Não, não Vamos chegar em 100 inscritos Já estão quase que Gente, agora a gente vai ter que chegar em 100 Olha, mano Olha, mano O cara conseguiu especial, mano Queria ter que ser assim Boa, mano Boa, mano Ah, mano Pensei que não Pensei que não Pensei que não Agora não dá Boa, moleque Boa, moleque Ganhamos Nossa, olha o ninja lá É especial Dano mortal Pra trás Que ele fala Esse mapa Esse mapa é tão fácil Que acaba sendo difícil Porque a galera Que boba Acabou com isso Ai, mano Errei a boca Ah, perdi Ah, perdi Ah, mano Droga Deem sugestões de vídeos Tá bom, galera? Deem sugestões também de jogos Pra jogar Galera Galera, eu só gravo Estambulais Porque, tipo, é a única É a única coisa Que eu tenho pra jogar Bom, agora Caiu esse Se minha internet fosse boa Eu acho que eu conseguiria Ganhar Não, não, não Mano, ó Essa gangorra Que tem aqui É muito chata Essa gangorra aqui É muito chata Tomei uma martelada Na cara Mas, velho A gente já perdeu Tô bravo, mano Eu só perco nesse negócio Ah, galera Consegui um patamar aqui, ó Cinquantadinho Galera, não me julguem Mas Compre Compre Tô nem aí Gente, eu fico Tá bom Ah, gente É impossível comprar Visual raro É impossível ganhar negócio Especial aqui Porque no barato, né No grátis Não tem Épico ou melhor Só tem no Ah, pelo amor de Deus Oi, estão bolgais Ô, ô Eu não tenho dinheiro Pra ficar comprando Passos de batalha, não Todo dia, não Eu não tenho tempo Ah, não Ah, não Quero não, clime Se eu soubesse Fazer aquela bula Do cantinho lá Eu não Eu nem me importava Eu falava Nossa Que faixa Abrafei um pinguim Que ele falou jejum Uh, errei Ai, mano Errei a bula Ai, galera Eu nunca consigo Fazer essa bula Por que? Será que eu não consigo? Ah, mentira Que, ó Ah, gente O que? Eu nasci lá atrás Ah, mano Ah, mano Mentira Será que o negócio Não me acertou Ali, mano Ah, pelo amor de Deus Galera Eu vou trocar de roupinha Ai, kipa Ai, kipa Hum, deixa eu ver Vamos de rei vermelho Telefão Galera Me fala Fala isso Gostões de vídeo De jogos De vídeos Eu sei Que eu não tenho Criatividade Aqui 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 Não tem Não, mano Não, mano Os caras me dão No coração, velho Mano 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 Ah, velho Eu quase perdi pela internet Quase Mas não perdi Ah, mano Fica difícil Fica difícil Ah, não, mano Ah, isso aí Não, mano Os caras Nem atiram No outro time O cara Atira Em você Ah, mano Tem a Opção De você Querer Atirar No seu próprio time O que eu acho Ridículo Porque, tipo Ninguém vai querer Atirar No seu próprio time Nossa Desculpa 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 Oh, mano Eu atirei em mim Mesmo Oh, mano Oh, mano Nossa 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 Levei uma Míssel Usada Na cabeça A deixar De ser De ser Espeiro A galera A galera Todo feio Não Não Eu vou abraçar o cara Eu acabei de comer Nossa Véi Ah, não Mano Eu vou perder Por causa Desse mapa Mano Eu odeio Esse mapa Cara Eu não gosto Desse mapa Nem um pouco Qual vai ser o mapa De agora Vamos ver Vamos lá Onde eu achava Esse jogo Muito ruim Mas tipo Agora Que eu joguei Uma vez Não Eu falei Meu Deus Esse é o melhor Jogo Eu sei que tem Uma burla Lá Mas tipo Eu nunca Vim É uma burla Mais ou menos Para a gente Comer Eu não tenho Essa vez É porque Sim Não É porque Sim Eu tô comendo Rato 10 mil Galera Se inscreve Deixa o like Para a gente Chegar em 100 Inscritos Ah não Eu sou aqui Nem mostra Eu vou Para a defesa Eu sou da defesa Toque na defesa O coração O coração Também Gente Serve para Para afastar a bola Também Não Não Quase que eu fiz O gol Vai mais Ah Ele tá calando Não Não Cadê a bola Mano Os caras Estão tentando Não Não Bate Bate Não 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 Vai galera Vamos galera Vamos galera Puxa Puxa Vai galera Seis segundos Seis segundos Ah o time Não faz nada Também E o mapa Será Tronco O tronco O famoso Tronco Cês querem vídeo longo Vídeo pequeno Shorts Cês escolhem Aquela caveirinha que eu dei um abraço Guto Senhor Guto Não 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 Ainda errei Ainda errei a bola Perdi mano Perdi Ah mano Tem nem a burla ainda Essa é a burla mais gosta Ah mano Ah velho Olha isso Fica Fica difícil Tchau 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 Tchau